A pedagoga Kaliana declara o imposto de renda há seis anos, mas só recentemente conseguiu entender toda a burocracia. A minha experiência com o imposto de renda vem desde 2009 e de lá para cá adquiri algumas habilidades para tentar amenizar o impacto do imposto de renda. Esse ano, por exemplo, eu tive o cuidado do ano anterior de 2016 de juntar todas as notas referentes à saúde e à educação. E esse ano, pela primeira vez, eu estou sendo restituída do imposto de renda. Em um país onde no ano passado, 41,80% de todos os rendimentos dos trabalhadores foram destinados a pagar tributos, a informação é um bom instrumento. Nesse 25 de maio, dia de respeito ao contribuinte, a Receita Federal busca mudar a ideia de que é uma instituição predadora de parte do salário dos trabalhadores e mostrar uma outra face, a de um leão mais amigo e mais próximo da sociedade. Para isso, o delegado da Receita saiu do gabinete para atender os contribuintes pessoalmente. Em 2016, o órgão arrecadou 3,6 bilhões de reais e prestou serviço para quase 130 mil cidadãos. Na tentativa de ampliar o atendimento, a Receita implanta núcleos de apoio contábil e fiscal que funcionam em faculdades e universidades. O que seria o NAF? É um autoatendimento orientado da Receita, onde o contribuinte vai se dirigir à faculdade, lá tem um autoatendimento da Receita, e os próprios alunos da faculdade irão orientar o contribuinte a realizar serviços pelo portal da Receita na internet que podem ser realizados sem necessidade do contribuinte via a Receita Federal. Então, por exemplo, ele quer realizar um parcelamento, ele pode fazer lá. Ele quer tirar um extrato de processamento de declaração, ele vai criar uma senha devido ao sigilo fiscal e ele pode realizar lá. Este advogado tributário lembra que o brasileiro não paga apenas o imposto sobre a renda, mas também atributos sobre o consumo de produtos e serviços, como PIS, CONFINS, ICMS, IPI, ISS e muitos outros. E há aqueles também sobre o patrimônio, como o IPTU e o IPVA. Quem está nos assistindo, do outro lado da tela, paga imposto todo santo dia e em toda santa atividade. Quando se compra uma caneta, por exemplo, você está pagando imposto. Quando se consome água, você está pagando imposto. Quando se consome energia, você está pagando imposto. Seja o seu imposto, seja o imposto da empresa que está fornecendo o serviço.